E aí galera, tudo beleza? O André é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Talvez vocês não saibam, mas no passado a Motorola se arriscou lançando alguns smartphones, alguns celulares, que foram um total fracasso de aceitação no mercado. Isso porque ela meio que radicalizou no design desses celulares e a galera ficou, acho, meio estranho, né? Não queria se arriscar a comprar esses telefones meio estranhos. Então eu fiz a lista de 5 desses smartphones celulares que foram lançados no passado pela Motorola e que certamente entrou para a lista dos piores celulares já lançados por essa marca. Confere essa lista, já larga o like que não pode faltar e vamos lá, vamos nessa. Motorola Click. Como falar dos problemas iniciais da Motorola em lidar com interfaces modificadas do Android de melhor forma que citando o seu primeiro dispositivo no mercado Android. O Click foi a primeira oportunidade para que os consumidores experimentassem o amargo sabor do Moto Blur. Lenta, bugada e com design questionável. Seria motivo suficiente para este modelo estar nesta lista, se não fosse também o seu corpo minúsculo e nada confortável de manusear. DROID BIONIC Munido do que se acredita ser uma das piores alterações lançadas para o robozinho, o DROID BIONIC era repleto de travamentos e encerramentos forçados. Isso se impõe em xeque a câmera extremamente lenta até mesmo para sua época. O modelo já começou mal no seu lançamento. Anunciado durante a SES 2011, o smartphone só apareceu nas prateleiras seis meses depois. Acredite se quiser. Moto Rocker E1 Com o sucesso do iPod em 2005, a proposta de um dispositivo inteligente, especialmente dedicado à reprodução de músicas, parecia mais interessante do que nunca. Ao seguir a onda de sucesso e uma rara parceria entre a Apple e a Motorola, foi apresentado o conhecido como iTunes Phone. Diferente do que a empresa queria vender, não oferecia grandes possibilidades para os amantes de músicas, uma vez que era capaz de comportar apenas 100 músicas, possibilitadas graças a um árduo processo de transferência, visto que o modelo suportava apenas o arcaico USB 1.1. Motorola Aura R1 Não é de hoje que a estratégia de desenvolver designs inovadores se mostra interessante para os desenvolvedores de celulares. Assim também as tentativas falhas não são tão recentes. Decisões de designs questionáveis podem ser notadas no passado ao observarmos o lançamento do Aura R1, que tinha um display totalmente redondo em uma época em que os maiores atrativos dos dispositivos da categoria eram captar fotos e navegar na internet. Caso você não tenha notado, ambas as atividades pedem por displays maiores e preferencialmente retangulares. Mas esse smartphone contrariava tudo isso e o resultado você já sabe. Motorola Flipout Se você acha que o pior que a Motorola poderia produzir era um dispositivo com tela redonda, se enganou. O Flipout foi uma tentativa da companhia em oferecer uma proposta mais interessante para a utilização dos teclados Keyword ou GURT, com a tela quadrada que poderia ser disposta de um modo a se assemelhar ao monitor de um computador. Contudo, a ideia não foi bem aceita, seja pela baixa ergonomia ou pelo fato de que o mercado estivesse em gradual processo de aceitação das telas Touch. Enfim, as mudanças de mercado certamente pavimentaram um caminho complicado para a Motorola, mas não impediu que a mesma obtivessem êxito anos depois. E mesmo tendo um péssimo começo no mercado Android, hoje a empresa figura como uma das marcas mais relevantes em grandes mercados mundo afora. Pois bem, pessoal, então essa foi a minha lista com 5 dos piores celulares já lançados pela Motorola. Claro que pode ter outros modelos, né? Vocês podem deixar uma sugestão aí nos comentários. Fica livre para vocês comentarem e dar like à vontade aí. Sugiram outros vídeos como esses, né? Para que, quem sabe, eu possa trazer outros vídeos como esse de interação, né? Para vocês adquirirem conhecimento, celulares que foram lançados no passado e que provavelmente vocês não conheceram. Acho que é interessante esse tipo de vídeo. Então, deem uma força aí apoiando aí, caso vocês queiram. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.